Está escrito na Tua Palavra, Senhor, os nossos filhos são Tua herança. Nessa noite estamos aqui juntos para louvar e engrandecer o Teu nome. Recebe, Jesus, a nossa adoração. Te louvo, te amo, te chamo de Pai. Te louvo, te amo, te chamo de Pai. Deus de infinito amor, tudo Ele criou. Ele jamais nos deixou. Te louvo, te amo, te chamo de Pai. Te louvo, te amo, te chamo de Pai. Ele nos resgatou e também nos separou para entoarmos louvor. Te louvo, te amo, te chamo de Pai. Te louvo, te amo, te chamo de Pai. Te louvo, te amo, te chamo de Pai. Deus de infinito amor, tudo Ele criou. Ele jamais nos deixou. Te louvo, te chamo de Pai. Te louvo, te louvo, te chamo de Pai. Ele nos resgatou, Ele nos resgatou e também nos separou para entoarmos louvor. Te louvo, te louvo, te chamo de Pai.